De manhã quando levanto Triste, acabrunhado, tendo Deus por companhia Pedindo gente a meu lado O vento frio da noite Cortava que nem na falha Ia dormir tão sozinho No meu colchão de palha Sei porém que até Adão Teve a sua erva um dia Tinha fé que Deus me desse Um alguém que eu queria Encontrei uns olhos negros Que me deram confiança Semente do amor nascer Carregada de esperança Agradecer ao Senhor Que é grande e nunca falha Fui dormir esperançoso No meu colchão de palha Eu me lembro com saudades Daquele feliz momento Eu e ela ajoelhados Para o nosso casamento E no céu da minha vida Novo sol iluminou Até meu pobre ranchinho Num palácio transformou Agora sou tão feliz Nada, nada me atrapalha Já não durmo mais sozinho No meu colchão de palha No meu colchão de palha Minha